Eu não vou pra faculdade. Oi, chuchus! Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Juliana Dainese e eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre o que vai acontecer esse ano aqui no canal, lá no Instagram, na minha vida inteira. Primeiramente, eu queria desejar um feliz ano novo pra todos vocês, que 2022 seja um ano pra todos nós, seja um ano incrível de muitas realizações, que a gente consiga conquistar as nossas metas esse ano. Antes de começar, eu queria lembrar você que lá, quando começou 2021, falou que ia fazer diferente, que ia conseguir correr atrás de sonhos, fazer o que ia preciso e não fez até agora. Então, não cometa esse erro novamente. Se você não conseguiu aquelas metas que você tinha pra ano passado, esse ano, vamos fazer direitinho, vamos seguir nossas metas, porque eu não quero que em 2023 aconteça a mesma coisa de você ver que em 2022 não cumpriu nadinha. Então, bora fazer esse ano acontecer, esse ano ser o nosso melhor ano. Então, eu desejo um feliz 2022 pra todo mundo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer esse ano. Vai ser só um bate-papo esse vídeo, pra contar um pouquinho das minhas decisões pra esse ano, o que vai acontecer por aqui. Primeiro, eu queria dizer que aqui no canal vai continuar tendo dois vídeos por semana. Eu comecei a fazer isso agora nas férias, mas isso vai ficar ao longo de todo o ano. Não se preocupem, a gente vai continuar a ter dois vídeos por semana. 2021 era só de sexta, mas agora a gente vai ter de quarta e sexta, então, mais conteúdo aqui pra vocês. Vou gravar ainda mais, trazer muito conteúdo legal. Então, podem esperar aqui no YouTube muita coisa legal. A gente vai continuar mais ou menos no que a gente já tá trazendo por aqui, trazendo alguns DIYs, alguns unboxings, alguns vídeos um pouco diferentes, umas trends. Mas eu também quero começar a trazer um pouquinho mais de vlog por aqui, pra vocês me conhecerem melhor, verem um pouco mais do meu dia a dia. Então, se vocês gostam de vlog, deixam nos comentários pra eu saber mesmo se vocês gostam, que aí eu trago com certeza. Sobre o meu Instagram, eu tive uma grande jornada aí desde que eu comecei ele, e esse ano a gente vai fazer aí uma mudança de nicho. Não vai mudar 100%, mas vai mudar um pouquinho, eu vou explicar aqui pra vocês. Tudo começou lá em 2018, quando eu criei o meu Instagram, que era de estudo, chamajudainese.stuts, por isso. Eu postava resumo, postava dicas de estudo, mas lá no começo era basicamente resumo, resumo, resumo. E aí, quando eu comecei a me empenhar mais no meu Instagram, que foi lá em 2020, quando começou a pandemia, eu comecei a trazer um pouco mais de dicas, um pouco mais da minha rotina como estudante na pandemia. Comecei a postar bastante sobre estudos. Só que aí nós chegamos em 2021, que muita coisa mudou na minha vida. Gente, vai começar um temporal aqui, já tô até vendo. Aí 2021 mudou muita coisa na minha vida, muitas decisões na minha vida mudaram, porque antigamente o meu sonho era ser arquiteta e isso mudou completamente. Eu já não me vejo mais nessa profissão. Então muita coisa mudou e desde que eu comecei a trabalhar na internet, eu vi a minha paixão por criação de conteúdo. E hoje em dia é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero continuar trabalhando com a internet, mas não só aqui com as minhas coisas, mas também trabalhando como social media de outras empresas e grandes marcas. Essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é o que eu quero seguir pra minha vida. Então desde que essas coisas mudaram muito, muita coisa na minha vida transformou. E esse nicho de estudos começou a ser algo que eu não gostava tanto de falar, de compartilhar. Não era algo que me dava aquele amor que eu tinha antigamente. Quem é criador de conteúdo sabe que pra gente criar conteúdo, a gente tem que gostar do que tá falando, porque é uma coisa que a gente vive fazendo aquilo. É dia após dia. Se a gente não gosta, é complicado. Então dar dicas de estudo, esse tipo de coisa, não era algo que me dava mais tanta motivação assim pra criar conteúdo. Então eu comecei a trazer o conteúdo um pouco mais voltado pra produtividade, pra foco, pra realizar seus sonhos. Esse lado um pouco de você trabalhar pra alcançar aquilo que você quer, que querendo ou não tem um pouco a ver com os estudos. Não era mais só esse o foco, o estudo. Mas aí foi chegando o final do ano e eu fui tentando entender o meu conteúdo. O que que realmente eu tô criando? Que tipo de conteúdo eu tô trazendo aqui? Eu não tava entendendo muito bem o que eu tava fazendo. Eu coloquei no papel o que eu quero pra 2022. Que tipo de conteúdo eu quero trazer aqui? Uma das minhas metas pra 2022 é me tornar aquela garota. Sabe aquela garota saudável, que vai na academia, que se cuida, se arruma, que faz o que quer, que tá sempre se cuidando, se amando, sendo produtiva, lendo, estudando bastante. Essas são metas que eu quero pra minha vida. Eu quero conseguir encontrar essa minha melhor versão, ser a minha melhor versão. Como essas são algumas das minhas metas, eu pensei, por que não transformar isso em um conteúdo? Então essa foi a minha decisão pra 2022. Encontrar a minha melhor versão e compartilhar isso com vocês. Então lá pelo Instagram vocês vão poder acompanhar toda essa minha jornada encontrando a minha melhor versão. Eu vou compartilhar minha rotina nos stories todos os dias, postar mini vlogs por lá. Eu vou dar algumas dicas de produtividade. Vou continuar nessa linha do ano passado também, mas não focado só nisso. Eu vou compartilhar minhas rotinas de skincare, de leitura, de tudo quanto é coisa. Se sua meta pra 2022 também é encontrar a sua melhor versão, é estudar mais, se dedicar mais, a se amar mais. Quando eu tenho alguma meta, eu gosto muito de acompanhar pessoas que têm a mesma meta que eu pra me inspirar. Então vem nessa jornada comigo, vai lá no Instagram, vai me seguir pra gente seguir nessa jornada em busca da nossa melhor versão. E também queria falar pra vocês que quem quiser me acompanhar lá no meu TikTok, eu vou começar a criar mais conteúdo por lá também. Então 2022 vai ter eu mais ativa no TikTok, eu vou deixar o link na descrição. O arroba é Juliana da Inês, é só me seguir por lá. E vocês também vão poder me acompanhar, eu vou tentar ser um pouco mais firme lá e postar com mais frequência. Agora vamos pra aquele assunto que todo mundo queria saber, que você viu na capa do vídeo, que você clicou nesse vídeo. Certeza que só por isso. É, gente, eu não vou pra faculdade. Então deixa eu explicar o que aconteceu, gente. 2021 eu me formei no terceiro ano de ensino médio, e esse seria o ano de ir pra faculdade. E quem me acompanha lá no Instagram viu que eu passei na faculdade que eu queria. Eu prestei a prova da Belas Artes ano passado, que é a faculdade que eu queria entrar, e o curso era de mídias sociais digitais. Como eu disse pra vocês, eu quero trabalhar com isso, com redes sociais, não só com as minhas redes sociais, mas também com as de grandes empresas, virar uma social mídia, trabalhar com outras empresas, e esse é um grande sonho meu, eu quero trabalhar com isso. Criação de conteúdo que me faz feliz é o que eu gosto de fazer. Então, eu queria muito fazer essa faculdade. Esse é um curso que eu me apaixonei desde que eu vi a grade curricular. Até existem outras coisas meio similares, como fazer marketing ou publicidade e propaganda, que tem escolas públicas e tudo mais, mas no final das contas, nenhum tinha uma grade com tudo que eu quero, com tudo que realmente é focado no que eu quero trabalhar. Focado nisso, no que eu gosto, no que eu quero trabalhar, é 100% esse curso que eu prestei. A grade deles é exatamente o que eu queria pra mim, é as coisas que eu quero aprender e me aprofundar mais, porém, Belas Artes é uma faculdade particular. E ainda por cima, é em São Paulo. São duas coisas muito caras, estudar em faculdade particular e morar em São Paulo. Não é uma realidade que eu consigo, no momento, viver. Eu tô no começo ainda aqui da minha carreira na internet, não ganho o suficiente pra me bancar lá. A realidade da minha família também não comporta esse tipo de situação no momento. Então, analisando isso e analisando também as oportunidades que eu tô começando a criar aqui na minha casa, dentro do meu quarto, começando a ganhar dinheiro com a internet, decidi que no momento é melhor pra mim ficar aqui na minha cidade, continuar trabalhando com as redes sociais, fazendo o que eu já tô fazendo, e deixar isso pra depois. Eu acho que estudar é uma coisa muito importante, mas a gente tem outras maneiras também de estudar, tem cursos, tem várias coisas, é claro. A minha profissão que eu escolhi pra mim não é como a de um médico que eu preciso fazer uma faculdade pra trabalhar. Eu ainda quero estudar lá na Belas Artes, parece um curso incrível que eu vou aprender demais, mas no momento não é uma realidade que eu vou conseguir comportar. Então, a minha decisão foi ficar aqui na minha cidade e continuar trabalhando nas redes sociais, ganhando meu dinheirinho e crescendo. O canal terminou 2021 com 30 mil inscritos e eu tô muito feliz com isso. A meta pra esse ano é 100 mil inscritos, eu sei que é uma meta alta, mas eu tenho essa meta na minha cabeça e eu sei que a gente vai conseguir. Então, assim, eu tô trabalhando demais aqui com o canal. Eu vou começar a me esforçar ainda mais no Instagram pra eu ver ele crescendo um pouco mais. É um ano que eu quero tirar pra realmente me dedicar ao meu trabalho, começar a ganhar melhor, pra que ano que vem eu vá com mais tranquilidade pra faculdade, se eu for ir realmente. E aí eu tenho a condição de poder ir sem me preocupar se eu vou dar conta de morar em São Paulo, se eu vou dar conta aí de todas as despesas. Pra mim não foi uma decisão difícil, eu faço 18 agora em fevereiro, eu ainda sou muito jovem pra ficar super preocupada. Ai, meu Deus, tô atrasada. Não tô. Ficar um ano em casa sem ir pra faculdade não é estar atrasada, tá tudo bem. Como eu já tenho aí 3 anos mais ou menos de experiência com a internet, não só na prática com as minhas redes sociais, com as minhas coisas, mas também teórica com alguns cursos que eu já fiz, eu decidi também tirar esse ano pra tentar trabalhar com essa minha carreira além aqui das minhas coisas. Eu quero já começar a trabalhar como social media, e eu já consegui inclusive um trabalho pra esse ano, que eu vou trabalhar aí cuidando das redes sociais de uma empresa, de uma marca. Por enquanto eu tenho aí uma fechada, pode ser que eu consiga outras, que eu vá atrás de outras, ou pode ser que eu decida ficar só com essa mesma. Vamos ver como vai ser a minha rotina. Então eu vou tirar esse ano pra trabalhar. Então vocês podem ter certeza que o conteúdo aqui do canal e lá do Instagram vão ficar ainda melhores. Eu vou me dedicar 100%, não vai ter mais escola, trabalhos e provas pra me atrapalhar. Vai ser 100% do tempo me dedicando a trazer o melhor conteúdo possível pra vocês, estudando muito, me dedicando muito. Então esse ano eu quero ver esse canal bombando. Além do que, como eu disse pra vocês, a minha meta pra esse ano é me tornar a minha melhor versão, é me cuidar mais, me amar mais, me arrumar melhor. E eu acho que não tem nada melhor do que dar uma folga aí em tantos estudos e escola e trabalhos, pra poder ficar aí um ano me dedicando não só com o meu trabalho, mas também a mim mesma, a meu autocuidado, a meu amor próprio. Eu tô muito feliz com os meus planos pra 2022, eu espero realmente conseguir cumprir as minhas metas desse ano. Eu tô aqui já com o meu planner, que eu já montei as minhas metas, já montei tudinho que eu pretendo fazer esse ano. Muito obrigada se você me acompanhou durante 2021 e tá por aqui ainda. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo pra fazer parte da minha vida agora em 2022. Lembrando que se vocês querem acompanhar toda essa minha jornada, eu vou trazer um pouco mais de vlog por aqui, mas é sempre bom tá me acompanhando nas minhas redes sociais, porque lá vocês acompanham em tempo real todos os dias da minha vida, eu posto todos os dias stories do meu dia a dia. Lá no TikTok eu vou começar a trazer mais mini-vlogs, algumas dicas, vai ter mais eu por lá também. Então acompanha a minha jornada lá nas redes sociais se você quiser ter essa inspiração pra vocês também. Obrigada por assistir até o final. Já vou dizendo aqui, gente, 2022 é o nosso ano. Coloca no papel todas as suas metas. E pode fazer acontecer, eu não quero que depois você se arrependa de não ter começado agora, de não ter ido atrás do que você realmente queria. Então vamos fazer, mas não vamos parar no meio do caminho, vamos fazer isso até o final do ano, até conseguir, até conquistar os nossos sonhos. Desejo melhor ano pra todos nós, um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!